Eu sei que você me odeia Talvez eu tenha te dado razões pra cal Talvez você não goste das canções Normal, ninguém é obrigado a gostar Não tô aqui pra agradar geral Na moral, não espero que me aceite Fala mal, mas pelo menos me respeite Enquanto você fala, fala o braza rala rala Pra fazer meu som pesar bem mais que o dobro do seu hate No fim do dia cê queria tá no meu lugar Mas se falasse menos parceiro, quem sabe tava lá Se não curti meu trampo, então por que que toda vez que eu posto um som É sempre o primeiro a comentar Mas se me visse na rua ia dar um jab Ou só tem coragem de falar na web Será que não percebe? No fim tá me ajudando Pois gostando ou odiando É por play que se recebe Mas preciso confessar Algumas críticas suas me fizeram refletir e mudar Você também me fez enxergar Que eu não era tão bom assim como achava E que precisava melhorar Mas antes de julgar Tenta entender o que você pensa de mim Diz mais sobre mim ou sobre você No fim do dia esse ódio é seu E acredite O meu maior hater sou eu Pra ser melhor me jogo tanta pressão Que preciso vigiar pra não virar depressão Eu já caí nessa armadilha e não quero voltar E o seu ódio muitas vezes quase me joga lá Só porque eu tô sorrindo numa foto Não quer dizer que eu tô bem Do outro lado tem uma angústia também Toma cuidado com o que diz Porque às vezes é um comentário desse Que enterra o sonho de alguém Você não sabe nem metade do que eu passo Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Não anda com meus pés e nem amarra o meu cadarço Então por que que se preocupa tanto com o que eu faço? Talvez você não curta porque pense que eu tô bem Enquanto você luta pra fazer o seu também Eu sei que estive truto é privilégio Mas só vou carregar a culpa se eu não devolver essa porra pra ninguém Não vem me comparar com seu artista favorito Ou vai brigar a esmo Será que ainda não entendeu? Minha luta não é com ele ou com você É comigo mesmo E eu só vou ganhar quando eu for melhor que eu E eu só quero o seu melhor de mim Eu só quero o seu melhor de mim Eu sei que você me ama Mas não me idolatra, isso faz mal Pra mim e pra você isso faz mal Idolatria é nociva até com Deus Imagina eu que não passo de um mero mortal Olha pra mim, eu sou igual Longe de ser esse homem ideal Eu sou tão fraco, tão cheio de erros e preconceitos Defeitos que escondo das suas redes sociais Se soubesse quanta merda fiz seria cancelado Se soubesse quem eu sou talvez ficaria frustrado Já errei tantas vezes e vou continuar a errar Até aprender o que eu preciso pra chegar em algum lugar Por isso peço, não me idealize Fique com o que eu tenho de bom E perdoe meus deslizes Talvez você não sabia Mas aquela mensagem que você me mandou salvou o meu dia Aquele show que eu pensei que ninguém ia Quando vi você chegar vibrei por dentro de alegria Te ver na plateia cantando todos os sons me fez pensar Que apesar de tudo eu podia Engraçado é que eu nem te conheço Mas você me ama tanto Eu nem sei se eu mereço Nem eu me amo tanto assim Mas talvez você me ensine a enxergar o que ainda há de bom em mim Talvez isso me ajude Talvez isso me ilude Ou me confunde Me fazendo pensar que eu sou alguém Quando eu não sou ninguém Quem sou eu pra pensar que eu sou alguém Ninguém sabe o dia de amanhã E só quando você tombar vai descobrir realmente quem é seu fã Por isso nunca se esqueça parceiro Antes de me abraçar Abraça sua mãe primeiro É isso que vale da vida Vagando em busca da fama Já fui parar numa estrada perdida E nesse beco sem saída descobri Que de nada vale ser dono do mundo Se não for o dono de si Obrigado meus fãs e haters É sempre bom ter vocês por perto No fim das contas é isso aí Eu sou foda e eu sou um bosta Quer saber? Os dois são sérios Amém Amém. Amém.